o que pessoal sejam todos bem-vindo aqui o canal viagem com gd hoje nós estamos aqui ó as margens do rio ipojuca rio que corta a cidade de bezerros olha aquela galinha d'água ali deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês nadando contra a correnteza o vídeo de hoje pessoal vamos mostrar para vocês como tá o volume de água aqui no rio devido às fortes chuvas desses últimos dias aqui do meu lado tá o nosso amigo aqui o milson é isso isso e aí muita água aqui no rio né coisa coisa boa pessoal nós estamos aqui nessa manhã de sexta-feira em bezerros hoje 17 de junho de 2022 estamos aqui por trás das principais lojas do centro da cidade aqui é uma área onde fica o estacionamento aqui do município deixa eu seguir aqui pessoal anteriormente tem chovido bastante aqui na cidade postamos recentemente um vídeo aqui no canal o vídeo anterior mostrando muita chuva na área rural daqui do município e aquela chuva consequentemente iria desaguar aqui no rio ipojuca a gente pode observar aí é um aumento significativo na vazão do rio toda essa baronesa aqui ó lá na frente que vocês estão vendo já foi vinda de outra localidade entendeu lá na frente tem muita concentração ali de baronesa que a chuva acabou trazendo para cá para as partes mais baixas do rio e tem muito concreto ali tem muito material ali de construção então ela acabou se enroscando vamos seguir aqui deixa eu mostrar mais uma vez aqui onde nós estamos ali por trás da rua da mdm calçados um local bastante conhecido aqui na cidade mas olha para isso pessoal dá uma olhada aqui toda essa água tá quase cobrindo ali ó aqui ó tá quase cobrindo aquele pedaço ali de concreto olha que maravilha pessoal deixa eu dar um giro aqui para vocês o misto tá chegando aí muita água né misto faz tempo que a gente não vê ela assim né faz muito tempo eu acho que a última cheia que teve foi em 2017 olha será que vai aumentar mais? vai se Deus quiser se Deus quiser muito bem olha o misto tá aí amigo nosso mora aqui na área rural da cidade de Bezerros quanta água gente tá descendo aqui ó você que tá chegando aqui agora pela primeira vez seja bem-vindo seja bem-vinda aqui o canal Viagem com GD gosta do tipo desse conteúdo? queremos te pedir para se inscrever aqui no canal se inscreve aqui embaixo clica também no sininho para receber todas as notificações de vídeos como esse é uma satisfação ter todos vocês aqui junto com a gente a cada inscrito do nosso canal muito obrigado quero pedir a vocês que compartilhem esse vídeo com seus amigos compartilha esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam conhecer esse canal e desfrutar das imagens que a gente tem trazido aqui para você canal Viagem com GD sempre trazendo imagens e registros da nossa cidade aqui em Bezerros brevemente iremos para outras cidades tá bom pessoal? olha deixa eu dar um giro aqui mais uma vez nessa manhã de sexta-feira manhã bastante movimentada aqui em Bezerros paramos aqui para fazer esse vídeo rápido para atualizar informações sobre o nível do rio Ipojuca esse rio pessoal vai desaguar lá bem próximo ao lado do porto de Swap se não me falha a memória ele passa por 25 cidades aqui do estado de Pernambuco a sua nascente fica lá lá na serra na cidade de Arco Verde a principal cidade do sertão daqui do estado de Pernambuco na verdade talvez não seja a principal cidade mas Arco Verde é considerado o portal de entrada do sertão daqui do estado de Pernambuco todo esse rio ele tem uma extensão de aproximadamente 322 quilômetros se não me falha a memória tá bom? ele é um rio podemos assim dizer temporário a sua principal barragem fica lá em Belo Jardim eu acredito que Belo Jardim já esteja bem próximo de sangrar do seu limite máximo e brevemente a gente vai lá quero agradecer mais uma vez ao nosso amigo Aemiso por estar aqui participando pede para o pessoal se inscrever aqui no canal você que nunca se inscreveu se inscreva no canal e é bem vindo deixa o joinha deixa o joinha deixa o joinha agora eu senti firmeza olha aí tá aí o nosso amigo Aemiso muito obrigado tá aí pessoal gostaram? deixa aquele like muita água aqui no Rio Ipojuca chegando e a gente fica muito feliz com toda essa riqueza né? olha que maravilha deixa eu seguir aqui observe aí conosco todas essas imagens pessoal mais uma vez muito obrigado fiquem com Deus até a próxima valeu até a próxima a próxima tchau 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 Obrigado.